Certo, sejam todos muito bem-vindos aqui ao módulo de risco, que é importantíssimo, tanto quanto o retorno. Então, por isso que eu vou mesclar aqui um para risco e um para retorno, para ficar um vídeo rápido e claro sobre cada um. Vamos lá. É o mesmo exemplo, K de JPY, acho que ele fica bem didático para a gente. A gente consegue ver aqui que nós estamos caindo. Então, deixa eu pôr aqui um vermelhão. Então, estamos caindo topos, descendentes, fundos também, certo? E a gente percebe que a gente completa um ABCD aqui nos 380, caímos e a gente fala, poxa, topos e fundos descendentes, formamos aqui topo duplo, triplo no caso, até rompemos. E aí, como a gente já sabe do conceito de resistência móvel, a gente viu também que naquele ponto ali do último topo, era um ponto aceitável para se fazer venda, certo? Então, a gente quer vender aqui, certo? Vamos posicionar ordens de compra, de venda, perdão, nesse momento do 357. Outra vantagem de você operar com resistência de suportes móveis e estáticos é que a gente não liga muito, pelo menos eu não ligo muito e quem eu sigo não liga muito, para rompimento de topo ou de fundo. A gente não fica preso, ah, rompeu, não rompeu. Não, a gente fica preso à demanda, àquela variação que já aconteceu no passado. Então, o 357 era aceitável, né? Então, não bateu aqui duas vezes, ele poderia bater uma terceira, certo? A gente já sabe desse cara aqui, vendemos aqui, é onde a gente põe o nosso stop. E aí, para o stop, a gente esquece de tudo que foi falado até agora e a gente se concentra na análise técnica clássica, ou seja, a gente vai caçar topos anteriores. Não tem outra, galera, não tem outro. Meu stop é técnico, então o que eu vou falar para vocês aqui é técnico também. Então, a gente decidiu vender aqui, certo? Nós temos, para a colocação de stop, opções diversas. Vai depender da sua, do seu apetite para risco. Então, tem um aqui, outro aqui, certo? Nesse caso, seriam as duas opções de stop, certo? Então, para não se alongar, ser um vídeo de 5 minutos, tem isso, eu utilizo o stop técnico, tá? Se eu analisei no diário, meu stop técnico é no diário. Qual que eu estou para o diário? O próximo está aqui, ó. É quase bateu, ó. Se a gente pôr uma linha aqui, a gente vai conseguir perceber que chegamos próximo aqui, ó. Bom, muito próximo. Então, deu a entrada em algum momento aqui do 5,7, ó, certo? A gente vai ter que colocar o stop, pelo menos acima desse cara, quiçá acima desse cara aqui, ó. Tá certo? Então, por isso que é importante a gente analisar, vai ser o último tópico desse curso, o risco retorno, para ver se vale a pena o stop em relação ao retorno, certo? Então, o risco, ele já está colocado aqui para vocês, como sendo técnico. Sempre, sempre, sempre técnico. No caso de uma compra, ah, eu resolvi comprar aqui no ABCD, nesse cara aqui. Pô, deu gatilho em algum momento aqui? Beleza. Eu já sei do meu alvo, já sei do meu alvo, mas o meu stop, ele é sempre no diário. Então, nesse caso aqui, ó, eu não teria muito onde colocar o stop, a não ser na mínima de entrada. Porque não tem fundo aqui, ó. Eu estaria operando contra a tendência, certo? Não tem fundo próximo que eu aceitaria aqui, ou se eu colocar embaixo desse cara aqui, não seria o caso. Então, se eu fosse operar nesse ABCD aqui, o fundo meu seria o fundo mais recente do meu gatilho, certo? Nesse caso aqui, não. Eu tenho um topo, onde eu escolhi operar vendido, e já tenho outro topo aqui, já tenho outro topo aqui. Então, eu tenho diversas opções. Eu tenho aqui e tenho aqui. Eu tenho diversas opções de stop, certo? E aí, a gente vai medir se esse risco aqui é maior que o retorno que a gente está projetando. Certo, galera? Vídeo curto, rápido e sincero. Stop é técnico. Não tem nada além de price action no meu stop.